Galera, eu só vim aqui antes um pouquinho, só pra dizer pra vocês que esse vídeo que tá vindo aqui é uma brincadeira, tá bom galera? Porque muita gente vai falar, Léo Beckham, cadê os gameplays? Galera, eu posto gameplays, eu tenho duas séries no canal, a Beckham de Commander e o MindP, que é a melhor linha de partida, que eu aconselharia vocês verem se você é novo no canal. E também, eu só queria dizer que isso é uma brincadeira, porque muita gente vai falar, Léo Beckham, cadê os gameplays, cadê os gameplays? Então galera, eu queria falar pra vocês que eu sempre trouxe um pouco da minha vida, um pouco do humor pro canal. Então eu sempre vou trazer um pouco, se é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não vou trazer. Então esse vídeo, eu me diverti fazendo esse vídeo, eu achei que vocês vão gostar. Eu sempre trouxe um toque de humor pro canal, como eu disse pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, desse unboxing aí que eu fiz. Unboxing. E é isso aí galera, solta a intro aí pra vocês verem o vídeo. Uou! Fala pessoal, Léo Beckham aqui e me invita a mais um vídeo galera de unboxing do canal. Dessa vez eu não gosto de um pouco diferente, assim, olha que eu uso aqui, duas caixas, duas caixas de McTrash. Oferecimento... Quer dizer, oferecimento McTrash. Eu amo muito todo esse lixo. Só que você fala, deve ter um McBee Mag aqui, deve ter um Chicken Junior de vôo aqui, mas deve ser um ou dois, né? Você também acha isso? Mostra essa cara dele. Ele tá sensato também, ó. É uma pizza. É uma pizza de McBee Mag. Então vamos lá, ó. Primeiro unboxing aqui, ó. Vamos mostrar mais de baixo pra vocês. Não, bota o pezinho, dá o meu... Pezinho aqui, ó, bem bacaninho. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, só que isso aqui é um unboxing. Deixa eu te arrancar aqui, ó. Deixa eu te lutar aqui nele, tá? E aqui, ó, tá só a água. Só dá uma olhadinha aqui dentro. Tipo, olha aqui. Beleza? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é lanche. Vem três, olha aqui, ó. Vem os mais três, certo? Um unboxing devagar, vem os mais dois, certo? Mano, tem muito. Mais ou menos, mais uns de vinte. Olha isso que é que tá passando, velho. Isso aqui tá um tanto quanto diferente. Eu acho que eles nem devem estar fazendo na pressa, tá bom? Eles nem devem ter feito na pressa, porque é uma coisa bem organizada, velho. Saí em cinco minutos, recorde. O Daryl é o que não para, tá vendo, Daryl? É um... Não foi em cinco minutos, cinco minutos foi em muito. Sim, eu acho. Foi muito, né? Então, imagina como eles fizeram. Tipo, pão, cai, caca, joga e tá bom. Mano, é aquele episódio do Bob Esponja, tá ligado? Que os caras começaram a lançar, velho. Então, isso, ó. Não tem dinheiro, ó. Love My Day, depois, né? Vai de bagazinho, tem nada, né? Então, ó, isso é McDonnell, tá? Não tem nenhum unboxing aqui, não acaba, não. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Guardando a pia, ó. Só isso? É de churro, né? De uma merda, pessoal. Nossa, que papo é. É bem utilizado. Ah, isso aqui veio um pouco do óleo, tá? Isso aqui vem um pouco aqui, ó. Isso aqui é o quê? Líquido? Líquido? Os caras jogaram com água, assim, entendeu? Beleza, galera? Então, ó, se você só estiver curtindo, dá um like aí. Dá um like. Não, né? Isso é bem difícil fazer esse unboxing, até porque, ó, conseguimos de uma vez, cara. Isso aqui é um lanche. Caiu a salada, né? A salavinha. Então, galera, estamos chegando ao fim. Nossa, esse aqui veio molhado. Espera aí. Nossa, ó. Galera, a gente pediu mais ou menos uns 47. Mais ou menos não, velho. A gente pediu 40. 40, tá? Depois vocês vão dar uma olhadinha como tá aqui, porque tá tudo bem bacana. Ó, mostarda também é bom, tá, galera? Use mostarda. Fazer uma bacana. Isso aqui... Fazer uma piramidizinha depois. Ó, galera, agora olhem pra cá. Não sei o que é isso aqui. Isso aqui, vamos fazer isso aqui. Vai ficar mais de tudo amanhã dentro aqui, ó. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se acessem do like, do favorito, pra ajudar a mais noção do canal aqui do meu trabalho. E daqui a pouco eu vou comer tudo isso aqui, não. Vou lá, trama, falo de tchau. É isso aí. Um abraço pra vocês. Fiquem bem. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal